Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos fazer mais uma decoração hoje. Hoje o tema é mão dubita e mais uma vez uma decoração de wave cake. Wave cake tem se tornado aqui um queridinho, né? Sai bastante esse tipo de trabalho, essa técnica. É uma técnica que eu gosto bastante e realmente tem saído muito aqui, né? Essa decoração hoje eu vou fazer wave cake todo branquinho, vocês vão ver aí. E eu vou tingir o meu chantininho com pó pra glacê real. Eu vou utilizar três cores, então vou explicar no decorrer aí do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês por que eu não apliquei corante e sim o pó pra decoração. Então vamos lá falar do bolo. Esse bolo foi um bolo de 25cm por 10cm de altura, massa de chocolate e o recheio foi de ninho. Tô fazendo a pré-camada, né? Sempre de praxe aí a pré-camada. Fazer sempre no bolo, é importante fazer. No meu caso aí, o meu bolo é uma massa de pão de ló, então ela é bem macia, né? Então a tendência aí é sair migalhinhas, né? Então é importante a gente fazer a pré-camada pra não correr nenhum risco aí na hora fazer a decoração e ficar saindo, né? E acabar sujando, né? Entre aspas, né? Sujando o seu chantininho. Então faz a pré-camadinha, já fica ali o seu bolo bem certinho e aí sim você começa a fazer aí a decoração. Como eu havia falado, esse bolo vai ser um bolo bem colorido, mas eu não vou utilizar corante. Eu vou utilizar o pó pra decoração, tá bom? Nesse caso aí eu utilizei o pó pra decoração, mas vocês podem utilizar... Recebi até... Foi uma dica até aqui de uma inscrita daqui do canal que falou a Lidiane. Utiliza também corante líquido, também dá super certo. Pó veludado também uso, né? Não é necessário só o pó pra decoração, né? Assim, vocês podem utilizar outros itens, como eu falei aqui, né? Corante líquido dá certo, pó veludado, como eu falei também. O corante em gel não dá muito certo porque ele é em gel. Então, quando você mistura aí com algo de cereais, fica uns pontinhos, né? Assim, quando você vai borrifando, aí vai ficando uns pontinhos no seu bolo. Não fica muito legal, né? Já vi gente falando que dá certo também, mas comigo não deu certo. Eu tentei fazer uma vez, não ficou muito legal. Então, eu só utilizo mesmo o pó pra decoração ou corante líquido, também deu certo. E também pó veludado, somente esses materiais que eu utilizo aí pra tingir o nosso bolo com álcool de cereais, tá bom? Então, é isso, tá, gente? Apliquei o chantininho branco, né? Estão vendo aí que eu não tingi de corante nenhum. Poderia ter tingido também. Poderia ter utilizado as três cores aí. Mas eu vou explicar pra vocês por que que eu não tingi com as três cores, né? Não tingi o meu chantininho com corante em gel, tá bom? Por quê, gente? Já vou explicar agora. Vocês viram que eu fiz um movimento de ondinha aí, wave cake, né? Esse movimento de ondinha. Se eu tivesse feito uma cor embaixo, outra no meio e outra em cima. Na hora que eu fosse fazer esse movimento de ondinha. Ele ia meio que se misturar, né? Entre uma cor e outra. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique bem certinho uma cor embaixo, a outra cor no meio e a outra cor em cima. Por isso, eu não utilizei, eu não tingi o meu chantininho, tá? Eu vou tingir agora, né? Como vocês estão vendo. E eu vou iniciar a minha pintura, né? Vou começar pelo meio, tá? Eu comecei pelo amarelo. O amarelo é uma cor mais clarinha. Então, eu comecei utilizando aí o amarelo, tá? Esse amarelo eu fiz uma misturinha de pó pra decoração amarelo damasco com um pouquinho de amarelo gema, tá bom? Então, ele ficou aí um amarelo bem aberto, bem bonito, bem forte. E agora vamos pro rosa. Gente, olha o que aconteceu aí embaixo. Acabou espirrando um pouco aí embaixo, mas não tem problema, porque embaixo eu vou aplicar o azul. Então, vai esconder bastante, tá? Aí em cima, eu tô aplicando o brilho rosa, tá? É um brilhozinho, tá? É um pó pra decoração, que o nome é brilho rosa, tá? Então, eu vou aplicando aí em cima. Ficou esse rosa aí bem bonito. É um rosa bem lindo. Vocês podem utilizar também o rosa comum, rosa cereja. Tem muitos pós aí pra decoração que tem uma cor similar a essa, tá bom? Aí embaixo, eu tô aplicando o azul, tá? Mas também tem marcas que tem o nome de azul anis, né? Esse aí é só o azul, tá bom? E aí, gente, por isso que eu não tingi com o corante, né? Eu não tingi com o corante em gel o meu chantininho e não fiz em camadas coloridas. Por conta disso. Se eu fosse fazer, né? Aquele movimento de ondinha, as cores iam se misturar. E não é bem isso que eu quero, tá? Eu queria ele assim, tá? Nesse estilo. O azul embaixo, o amarelo no meio e o rosa em cima sem se misturar, tá bom? E foi isso, tá? E aí, agora eu tô limpando aí o meu pratinho pra ele ficar bem limpinho, né? Tirando aí o excesso de pó pra decoração que ficou aí na base. Enquanto eu tô finalizando, quero convidar vocês a se inscrever no canal. Se ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Todo dia tem vídeo aqui no canal, então eu convido vocês a participarem aqui do nosso canal também. Participar comentando, tirando dúvidas também, dando dicas também. Recebo muitas dicas de vocês e coloco em prática, né? Então eu queria até agradecer a vocês aí pelo carinho que vocês têm comigo. Muito obrigada mesmo. Também, gente, participa lá do nosso grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição. E também me segue lá no Instagram, o link também tá aqui na descrição, tá aqui em cima também. Só me procurar que vocês vão me achar, tá bom? Então é isso, gente. Nosso prato já limpinho. Agora sim, vamos aplicando o nosso topper. Tem muita gente me perguntando como é que eu faço, qual é o papel que eu utilizo, qual as florzinhas, né? Daqueles toppers que tem as florzinhas. Como é que eu faço, qual material. Então, né? Provavelmente vocês estão aqui há pouco tempo no canal, até quero aproveitar e desejar boas-vindas. Mas o topper não sou eu que faço, tá bom? O topper eu peço pra fazer, é um trabalho terceirizado. Então não sou eu que faço nessa parte de personalizados. Eu, infelizmente, não posso ajudar muito, tá bom? Eu fazia topper, né? Era um topper mais simples. Eu utilizava papel fotográfico. Também dá certo, tá? Mas agora eu tô trabalhando com esse trabalho terceirizado, tá bom? Então é isso, gente. Prontinho o nosso trabalho. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!